Estamos dando início no Papo de Esporte com a Crônica do Professor Ronaldo. Vamos lá, na Crônica do Professor Ronaldo dessa semana, o Rio de Janeiro continua lindo, mas seu futebol não é mais aquele que passou. O futebol carioca terminou com o Vasco voltando da segunda divisão, o Botafogo sendo rebaixado, o Flamengo passando o ano na confusão e o Fluminense caindo muito de produção e perdendo vários jogadores este ano. O ano de 2015 parecia muito sombrio, porém o time do Botafogo, que foi totalmente remontado, parece que está surpreendendo sua torcida. O Vasco também, que voltou para a divisão de elite, remontou todo o time e também tem surpreendido a sua torcida brigando com igualdade de condições com os demais adversários. O Flamengo, que manteve sua base e obteve contratação de piso, como a do Marcelo Cirino, está na liderança com o direito a manter dois artilheiros no campeonato. Ao olhar para os respectivos resultados no campeonato carioca, parece que os grandes clubes estão iniciando bem, acima das expectativas dos torcedores e da própria imprensa esportiva. Este é o grande risco que os grandes clubes do Rio de Janeiro passam ao utilizar o campeonato carioca como preparação de seus times. É necessário ter uma visão mais clínica e não simplesmente a colocação dos clubes na tabela do campeonato. Uma coisa é certa, os quatro times estão bastante nivelados. Os clássicos jogados até agora demonstraram um baixíssimo nível técnico. O jogo de ontem entre Botafogo e Vasco e o jogo do Flamengo contra o Bom Sucesso no sábado foram simplesmente um castigo para suas respectivas torcidas. Ao começar o campeonato brasileiro, essas deficiências serão realçadas e os times, mais uma vez, ameaçados. Tomara que não, mas se não mudar este ano, será tudo como antes, na visão de Abranches. Pelo menos essa é a minha opinião. Aguda poética filosófica, cada vez com mais rima, tu percebeu? Olha só, trocadilho, o cara tá ficando de uma riqueza poética impressionante. Professor Ronaldo, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer aqui o relato das tabelas, porque nós estamos com um tempo mais escasso hoje. Então vamos direto aos comentários. Campeonato Carioca vai mal. Campeonato Carioca, veja que falta duas rodadas para terminar, somente cinco times com possibilidades. Entre quatro classificados, cinco times. Então, um deles vai sobrar. Fluminense fica de fora dessa vez? Olha, jogo duro, olha para você ver. O Madureira, que está disputando aí, ele vai pegar Botafogo e Fluminense, dois clubes grandes. O Fluminense vai pegar o Flamengo e o próprio Madureira. Então eu acho que, pelo menos no finalzinho agora, acho que vai dar emoção aí no Campeonato Carioca. Você tem uma configuração bem interessante para essa reta final do Campeonato Carioca, que são esses confrontos diretos, né? O Fluminense que já teve numa situação pior, já teve a quatro pontos da zona de classificação, agora está a dois, volta a briga. Lembrando, né, que nem o professor Ronaldo falou, ele pegou o Flamengo, que está na zona de classificação, e o Madureira na última rodada. E o Madureira mostrando uma consistência, né? Já é campeão da Taça Rio e vem mantendo realmente com 30 pontos, mantendo aí uma regularidade. Vai ser realmente um fator aí complicador para o Fluminense, que tenta ficar entre os quatro. Meu caro Santana, e o Campeonato Paulista, vai bem ou vai mal? É, realmente o Campeonato Paulista está nas retas finais, né? Duas rodadas para terminar. Duas rodadas também, então, é praticamente aquilo que nós sabemos, né? Os grandes clubes estão na frente, com uma boa distância, viu? O São Paulo ganhou aí de 3 a 0, Corinthians ganhou, então não mudou muita coisa não. Vai sair... A briga é só lá no rebaixamento, né? É, lá embaixo. Nós temos aí oito clubes aí com grandes possibilidades de rebaixamento, vão ser apenas quatro, né? Ser rebaixado. São Bernardo, São Bento, Rio Claro, Linense, Portuguesa, 15 de Piracicaba, Capivariano e Bragantino são aí os... Vai ser uma briga feia, né? Os que brigam, os que brigam para rebaixamento. Mas, Santana, os grandes, você acha que estão bem, apesar da distância, estão bem, estão regulares ou estão ainda flutuantes? O Campeonato Paulista, ele começa a mostrar para a gente que os grandes realmente se destacam, né? Eles tomam 29 pontos, o segundo colocado está com 20, com 17, está muito distante. Então, realmente, não tem um parâmetro para você ver. Já o Campeonato Mineiro aqui, você percebe que os grandes já destacam e os pequeninos estão tentando fazer um trabalho bom. Pois é, então eu pergunto ao Edson Vander. Edson Vander, no Campeonato Mineiro, quem vai para a final? Atlético Mineiro e Cruzeiro ou Cruzeiro e Atlético Mineiro? Ou você acha que a Caldense ainda está aí nesse jogo? O Tom Benz, né? O Tom Benz. A Tom Benz e o América chegam juntos. Otávio, a gente sabe que no mata-mata as coisas... Não enrola, Edson Vander tem a maneira de enrolar. É, não. Lembrando que o Tom Benz, ele está em quarto lugar na vanda de classificação. E falta uma rodada só. A gente pergunta uma coisa para eles e ele responde outra. Então, eu estou comentando aqui em causa própria, né? Eu estou ali na torcida pela Tom Benz, que está na quarta posição para classificação. Apesar do professor Ronaldo ter lembrado muito bem aqui em off, que a Tom Benz pega aí o Cruzeiro. Simplesmente, simplesmente. E o América que está disputando com ele vai pegar o Democrata. O Democrata. Então fica nessa disputa aí por essa última vaga. E a tarefa da Tom Benz é muito mais... Crítica. Hercúlea, né? É. Então, vai ser... Mas, enfim, nós teremos aí os quatro. A princípio Cruzeiro, Atlético, Caldense, Tom Benz ou América. E naquela semifinal ali, tudo pode acontecer mais com... Caldense está classificado. Caldense está classificado agora. Minha tristeza é que o nosso Boa, aqui de Varginha, está lá no décimo lugar. Olha a situação do Boa, como é que é complicada. Ele está fora da zona de rebaixamento, com oito pontos, o próximo vem ao RT com sete. O problema é o seguinte, ele vai pegar exatamente o Atlético. Esse é o problema. O RT vai pegar o Tupi. E o Guarani, que também está na zona de rebaixamento, vai pegar o Mamoré. Então, em termos de dificuldades, o Boa, teoricamente, vai depender dele só, mas teoricamente tem muito mais dificuldade que os outros dois. Então, existe grande possibilidade do Boa terminar a próxima rodada, que é a última, dentro da zona de rebaixamento. Bom, essa semana aí nós temos, a partir de amanhã, a Copa do Brasil já rolando. Vai até dia 2 de abril. A Libertadores nós temos dois jogos no dia 1º, que é o São Lourenço e São Paulo, e Corinthians e Danúbio. Como já anunciamos anteriormente, as tabelas dos campeonatos Carioca, Mineiro e Paulista, Copa do Brasil e Libertadores estarão dentro do papo de esporte, entre as notícias do Conexão Itajubá.com.br. Você clica lá, você tem acesso às tabelas todinhas, inclusive da Fórmula 1, onde a Ferrari volta ao pódio. Isso foi interessante para o campeonato. E o Massa perde para o seu companheiro de equipe de novo. Aí bota a culpa na equipe lá. Ah, essa equipe está me... Mas foi importante para o campeonato a Ferrari chegar de novo. Sim, sim, sim. Bom, o vencedor do Grand Prix da Malásia foi Vettels, seguido do Lewis Hamilton e o Nico Rosberg da Mercedes. O Kimi Raikkonen ficou em quarto, o Felipe em sexto. O Felipe ficou atrás do Valtteri Bottas, também da Williams, que ficou em quinto e o Nasser teve que dar uma parada porque ele deu uma tribuncada lá, se embolou na pista e não deu para ele. Assim como também não deu para o Fernando Alonso, que volta às pistas, mas ainda precisa recuperar o melhor da sua forma. A próxima corrida é o Grande Prêmio da China, Circuito de Xangai, dia 12 de abril. E o Edson Vander está lá firme para assistir, porque ele é às três horas da manhã. Bom horário. Não é bom comer uma pipoca, né? Três da manhã é um bom horário. É um bom horário. Edson Vander, então, os campeonatos estão vistos. Algum comentário a mais, meu caro professor Ronaldo? Administrativamente, o futebol brasileiro está cada vez pior, né? O Vanderlei do Xambuco vai estar sendo... Vai ser interpelado aí pela federação. Impressionante. O jogamento dele é uma coisa absurda, né? Coisa muito absurda, ridícula mesmo. Só no campeonato carioca mesmo, para acontecer uma coisa. Parece coisa de colégio. É, não, em outra. Isso não acontece só no futebol carioca, não. Em outros também. A pessoa não pode falar o que ela pensa. Em outros é outro nível. Por exemplo, o Barcelona continua lá com o processo em cima do seu presidente atual. E o ex-presidente, por causa daquela negociação com o Neymar, e arrisca-se ainda de tirar o Barcelona do campeonato. De tirar da liga. Então, é outro nível. Não, mas engraçado, engraçado assim, dentro do futebol, no Brasil, você pode falar o que você quiser do governo, da presidente, da república. Você não pode falar mal da federação, porque você corre o risco de ser processado, de ser suspenso. Você acha que é só lá? Então, vem aqui e fala mal da liga Itajubense. E o Júlio... Me suspende aqui do... Amanhã é 31 de março. Lembre-se que o Santana era aqui do 4º Batalhão, não é? Era subtenente? É. Não é? O pessoal gosta. Era o subtenente Santana, famoso, e já vem lá da década de 60 com essa herança. Uma coisa que eu estou ficando muito feliz com a Caldense, é justamente o que eu fiquei sabendo essa semana. Ele mudou até o assunto rapidinho. É a questão da gestão. Gestão do futebol. Precisamos ter profissionais que saibam gerir os recursos que o clube tem. E isso está me dando uma alegria muito grande, porque tem que mudar essa maneira arbitrária, essa maneira ditatorial que alguns clubes ainda trazem num ranço, que precisa de profissionais realmente. Aí o professor Ronaldo está aqui do nosso lado, uma pessoa de economia que saiba trabalhar realmente a gestão de um clube. Grande administrador. Bom, agora só fazendo uma observação em cima das palavras do Santana. É gerir. É gerir. Que é administrar. Não é digerir. Ok? Não é digerir a grana, não. Digerir é difícil, viu? Digerir é difícil. Principalmente para a gente. É, pois é. Professor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação no programa. Agradeço aí. Uma boa semana a todos. Meu caro Júlio Santana. Obrigado. Cadê o eco aqui do Santana, Edson Wander? Edson Wander? Vamos procurar aqui, vamos lá. Então vou me despedir do professor Ronaldo. Professor Ronaldo, até logo. Vamos lá, professor Ronaldo, pode ir. A boa forma ótima. Obrão G. Obrão G. Júlio Santana. Júlio Santana. E Edson Wander. Eu vou pegar o Otávio. Você me confunde aqui. Vai lá. Pera aí. Edson Wander. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Obrigado.